Eu não queria ser somente um campeão de fisiculturismo, eu queria ser o melhor fisiculturista de todos os tempos. Cave, cave bem fundo e pergunte a si mesmo quem você quer ser, não o que, mas quem. Estou falando de descobrir por si mesmo o que te faz feliz. Você tem que pensar fora da caixa e é nisso que eu acredito depois de tudo. Qual é o sentido de estar nessa terra se tudo o que você faz é para que alguém goste ou para evitar problemas? Nós temos tantas regras na vida sobre todas as coisas. Eu digo, quebre as regras. Não a lei, mas quebre as regras. Eu me lembro que depois que terminei minha carreira de fisiculturista, eu queria ser ator. Eu queria ser uma estrela do cinema. Todos tinham a mesma ideia de que isso não poderia ser feito. Olhe para o seu corpo. Você tem um corpo monstruoso, super desenvolvido. Não vai caber nos filmes. Mas quer saber? Eu não escutei nada disso. Essas eram as regras deles. Eu estava certo de que poderia fazer. Então eu consegui minha grande estreia. Em Cono, o Bárbaro. Confie em si mesmo. Não se importe com o que os outros pensam. E lá o diretor disse, se nós não tivéssemos Schwarzenegger, nós teríamos que fabricar um. Então, quando eu fiz o Exterminador do Futuro, All the Back, eu voltarei. Uma das frases mais famosas da história do cinema. Tudo por causa desse nosso tato louco. Isto só mostra que você não deve dar ouvidos quando lhe dizem que você não pode fazer algo. Não tenha medo de tomar decisões. Você não pode se culpar com medo de falhar. Ou você nunca irá se motivar. Você continua motivado quando você acredita em si mesmo e na sua visão de futuro. E você sabe que isso é o certo a fazer. E que o sucesso virá. Então não tenha medo de falhar. O que quero dizer é, quantas vezes você já ouviu que não pode fazer isto ou aquilo, o que nunca foi feito antes. Então não preste atenção nas pessoas que dizem que não pode ser feito. Se eu tivesse escutado os pessimistas, eu ainda estaria vagando pelos Alpes Austríacos. Eu nunca teria vindo para a América. Mas eu sempre ouvia a mim mesmo que dizia, sim, você pode. Você nunca vai querer falhar por não ter trabalhado duro o suficiente. Então mexa seu traseiro. Eu sempre acreditei em não deixar pedra sobre pedra. Sem dor. Sem ganho. Enquanto você está lá fazendo festa, dando uma volta, alguém nesse mesmo tempo está trabalhando duro. Alguém está ficando mais esperto. Alguém está vencendo. Lembre-se disso. Você não poderá escalar a escada de sucesso com as mãos no bolso. Me assiste Me assiste Olá. Olá. Legenda por Sônia Ruberti